E aí galera do Platina, estamos aqui gravando mais um de rolê E eu e o Gabriel só, hoje nessa parada E hoje nós vamos destruir aí o rolê É isso aí E 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 aí galera, estamos saindo aqui do pique do manual, quando a gente deu uma aquecida aí, agora a gente vai estar indo para o outro pique aí, cego dia, bora, bora. Olha o Gabriel, o que eu estou fazendo? Não tem ideia, né? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí